Música Música É burguesinha, 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 é burgues E aí, você que tá em casa, numa boa, sossegadão, nessa quinta-feira, curtindo aí a Rádio Guarujá Mix, pelo site guarujamix.com. Galerinha também aí no SL, curtindo de montão, meu camarada com bola. Tá aí também o Bruno, Bruno Pacote. Um abraço, meu camarada. Obrigado aí, hein, por curtir o Vibe Mix aqui na Guarujá Mix. Ele que tá aí de segunda a sexta também, a partir das duas da tarde aqui na Rádio Guarujá Mix. Sensacional. 10h28 aqui em Sampa. Mas daqui a pouquinho, você não pode perder o Vibe Total Especial hoje. É verdade, cara. Especial hoje, Flash House. Você não pode perder 30 minutos aí de música mixada. O melhor do Flash House mixado pelo DJ Marcelo Leme aqui. Pra você curtir daqui a pouquinho, então, tem o Vibe Total hoje com o Especial Flash House. Então, toda quinta-feira, já marca aí, anota aí direitinho na sua agenda pra você não perder. Toda quinta-feira tem o Vibe Total Especial Flash House. Pra você curtir aqui na Guarujá Mix, certo? Então, daqui a pouquinho, vai marcando aí. Daqui a pouquinho, tem o Vibe Total Especial Flash House aqui na Guarujá Mix, certo? Vambora! Agora tem ela, a Beyoncé Single Ladies aqui na Guarujá Mix. I, me, 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 me. Tchau. 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 Tchau.